TDAH, pare de culpar os outros. Infelizmente, seus pais, professores, colegas podem ter sido duros com você, mas você precisa parar de culpá-los para desenvolver sua autorresponsabilidade e finalmente decolar na vida. Eu também passei por tudo isso e sofri até a fase adulta, mas desenvolvi um método para dar um basta nisso. Você pode ter acesso a este método no primeiro link da descrição. Quando você está em um ambiente com um barulho que não tem como você distinguir, você tem a maior probabilidade que aquilo se torne um ruído branco. O ruído branco é um termo científico para aquele barulho que faz parte do barulho ambiente. Você já não tem muita distinção do que é. Quando você está em um bar, se a gente estivesse em um bar agora, eu estaria olhando para você e conectado na nossa conversa e tem alguém falando aqui e em uma altura você nem escuta direito. Você só escuta vozes, mas não sabe o que o cara está conversando. A não ser que você mova a sua atenção para cá e aí você começa a butucar o que o cara está falando. Mas geralmente você foca naquilo. Isso vem também, um barulho de um ventilador ligado, ruído branco para você dormir melhor, por exemplo, um barulhinho de vento, alguma coisa assim. Pessoas também que utilizam... Para mim não dá muito certo não, tá? Para mim dá certo outra coisa, mas tem um tal de som binaural que você encontra no YouTube. Então você coloca lá uma hora de música, uma música que tem uma determinada frequência, você coloca aquilo no fone de ouvido e aquilo se torna um ruído branco. Aquilo ali... E aí qual é o papel desse ruído branco? Que eu estou explicando mais ou menos aqui. Ele é o ruído branco, ele entra para silenciar as vozes que estão na sua mente. É mais ou menos, é como se fosse um tampão. Ele sobrepõe. Por exemplo, eu quando tenho que criar um roteiro para um vídeo meu, eu geralmente escrevo no Word ali ou no OneNote, né? Se eu tiver com muito silêncio em casa, eu me disperso mais. Se a casa tiver aquele silêncio assim que você escuta teu coração, entendeu? Porque eu começo a pensar um monte de coisa, eu começo a dar muito sentido ao que eu estou... Eu começo a dar muita importância para os meus pensamentos e não foco em começar a escrever o roteiro do vídeo. Quando eu escuto uma música instrumental, por isso que eu falei, e tem que ser instrumental, daqui a pouco eu explico o porquê. Tem alguns DJs, músicas eletrônicas, que são só instrumentais, 100% instrumentais, e eu coloco. Quando eu coloco aquele fone de ouvido, aí eu consigo mergulhar na atividade e consigo ficar mais tempo focado. Mais tempo. Ainda assim, eu levanto, tomo água e tudo, mas já melhora tipo uns 50%. E como é que funciona isso? É... Eu ia falar sobre o... Barulho interno e externo? É, o barulho interno e externo. É. Por exemplo, isso pode ser... O que silencia esse barulho interno, das vozes da sua cabeça, né? Que você está pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, você não consegue parar no momento presente para você executar aquela tarefa, você tem essa dificuldade. Isso, digamos, é o seu barulho interno. Então esse barulho externo, ele entra e aí você fica focado na... Do som do vocal, né? Música com letra ou não. É... Então, quando você escuta essa música instrumental, você liga ali no tempo da música, aí, pô, está chegando a parte que eu gosto, que é instrumental e tal, e você começa a escrever. Isso não atrapalha o teu raciocínio do tipo assim, ah, item 1 do roteiro, falar sobre tal coisa. Item 2, falar sobre aquela outra coisa. Aquilo não atrapalha esse teu raciocínio interno, tá? Agora, quando você escuta uma música com letra, isso não é regra, tá? Mas comigo é muito presente, inclusive o professor Pierre, Pierre-Louis de Piazzi, que até faleceu alguns anos atrás, ele fala isso no livro dele, que é um livro que ensina como estudar, né? E ele fala isso, faz muito sentido. Quando você ouve uma música com letra, você começa a cantar aquela música internamente, você conhecia a letra. E quando você canta essa música, você cria uma interferência na área do seu cérebro, que está ligada com a sua voz interna de você estar fazendo uma leitura silenciosa. Então, é como se eu estivesse escrevendo assim, o primeiro capítulo de não sei o quê, aí eu começo a cantar a música, e tipo, eu começo a me confundir. Começo a escrever a música. Começo a escrever a música. Não, porra, não é isso que eu estou falando, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, é interessante que você cria estratégia, e isso tudo eu fui aprendendo ao longo da vida, ao longo do tempo, apanhando bastante, e aprendendo a não tomar mais cacetada. Porque agora eu não tenho mais um pai ou uma mãe que senta do meu lado e fala assim, filho, vamos lá, abre aí o que você tem para fazer. Eu não tenho ninguém para me chamar, eu tenho que me chamar, eu tenho que criar os meus alarmes, eu tenho que criar as minhas ferramentas para conseguir superar essas dificuldades diárias, entendeu?